E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje mais um vídeozinho de Mega Rampa Essa semana aí eu postei um vídeo mostrando pra vocês o carro mais rápido do mundo, realmente esse carro é considerado o carro mais rápido do mundo na vida real né Isso foi comprovado aí com o retão, ele chegou a bater 435 km por hora batendo aí o Bugatti Veyron mano Então esse carro aqui até o momento é sim o carro mais rápido do mundo, estou dizendo na vida real Bom, o negócio é o seguinte, a gente fez ele pegar quase 5 mil km por hora, se você não viu esse vídeo de nata, como assim? Quase 5 mil km por hora, impossível Sim, a gente fez isso aqui no canal e foi bem legal galera, não é a primeira vez que eu faço isso Então se você não viu, está aqui pela primeira vez, dá uma olhada aí, nesse vídeo ficou bem interessante O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual a velocidade que ele vai atingir sem mexer em nada, beleza? Eu não vou mexer no motor dele, ele tem a velocidade real né, como se fosse na vida real Tá aqui ó, essa coisa linda ó, Renisei Renisei Venom GT Esse carro aqui véi, é bolado E a gente vai descobrir quanto que ele pega descendo a mega rampa Eu coloquei 3 mega rampas porque ele é um carro muito baixo e eu acho que ele vai dar uma bugada mano Acho que ele vai bater na rampa e vai ter algum problema Então, a gente vai tentar descer em 3 pra saber aí se a gente vai conseguir mano Como vocês estão vendo ali, o velocímetro está do lado E, então bora né mano, deixa eu dar uma consertada nele aqui Ah, bati a traseira, bati a frente, beleza né, um carro de não sei quantos milhões aí Não tem problema não, a gente conserta Galera, é o seguinte, se você joga o GTA V online no PC Playstation 3, Xbox 360 e precisa de mola, em grana, dinheiro, bufufa Para comprar o Maze Bank, para comprar todos os veículos que você queria comprar e mas não tem grana Vai na descrição e a Jake Mods resolve o seu problema financeiro, beleza? Você pode parcelar no cartão ou simplesmente pagar no boleto Vê lá qual pacote cabe no seu bolso e seja feliz Bom, bora lá então, vamos descer essa rampa aqui Como vocês estão vendo, ela é bem alta e a outra é mais inclinada mano Então, vamos lá hein, adrenalina Bora Vamos ver, vamos ver Pegou 200, 300 Vamos lá, 400 km por hora Bateu o seu record Não, 539, velho Nossa 539 km por hora Ele pegou Nossa, vai dar uma batida Nossa, mano 530, 539 km por hora, velho Ele pegou Bom, seguinte, a gente vai pegar a segunda Ah, não acredito que você vai encher Segura da minha porta aí, ô Zé Roela O cara aparece do nada, né mano Bom, ele, não sei cara Mas eu acho que é travado essa velocidade Vamos para outra aqui, ó Como vocês estão vendo, essas megas rampas Gigantescas Essa aqui já é mais chatinha Que ela é mais inclinada É que nem a outra lá, velho A outra A outra é embaçada, mano Bom, pelo menos aquela ele desceu sem bugar nada, beleza? Então vamos ver aqui Nessa rampite aqui Tem que ir com calma Porque ele O carro costuma O carro costuma zoar aqui Aê, boa Vai Já tá 200 300 300 Nossa, tinha um avião ali, velho Tinha uma merda de um avião, mano Caraca Olha como é que ficou o carro Meu amigo Bom, desceu todas, né? 539 km por hora Se eu não me engano Descendo a mega rampa Essa velocidade acaba sendo travada Nessa quantia aí Bom Seguinte, galera Eu vou para essa rampa aqui, ó Essa rampa aqui, ó Que é a rampa mais bolada Que tem, tá ligado? É a mais alta Em nenhum lugar Tem uma rampa Que nem essa, velho Olha aí, ó Em nenhum lugar Tem uma rampa Parecida Igual a essa aqui Olha só Vou pegar essa câmera aqui Só pra vocês terem noção, ó Olha isso aqui, ó Olha a altura disso, mano É muito alta É muito alta, velho E muito embaçada de descer Dá raiva descer essa mega rampa aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar descer essa aqui Certo? Aí a gente vai dar uma alterada na velocidade Descer aquela primeira lá Que ela é mais de boinha pra descer Ela não dá tanta dor de cabeça Pode ser que o carro desceu Aumentar a velocidade Ele dá uma bugada Porque ele acaba enterrando um pouquinho no chão Mas enfim Vamos tentar descer essa daqui Essa aqui é um saco descer, mano Ó De primeira, vai Vai De primeira Olha isso, mano Caralho Ah, mano O carro trava nesses 539, velho Mano, vai ser jogado muito longe Vai ser jogado muito longe O carro trava nessa velocidade Por quê? Tanto naquela quanto nessa Cara, desse de primeira, velho Como pode? Ó Vou mostrar pra vocês uma parada aqui Caraca Descemos de primeira, moleque Que insano É muito tenso descer ali, velho Eu não... Olha a situação do... Do... Meu Renensei 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 Ei lá Seguinte, galera Ó Vou mostrar uma parada aqui pra vocês Aqui, ó Veículos, opções E aqui você vem em menu customs Ó Aqui Tá marcando 276 km por hora Que é o máximo dele Mas Eu já mostrei Já mostrei Em vídeo Certo? Que no retão Ele passa dessa velocidade E ele acaba atingindo E ele acaba atingindo A velocidade real dele Na vida real Que é os 435 km por hora Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma alterada Nessa velocidade, mano Vou dar uma alterada nessa velocidade Que é o que eu faço, né? Quando eu vou fazer os vídeos Cadê o meu esqueminha aqui? Ó Eu venho aqui, ó Boto o esqueminha aqui, né? Pra não cansar o dedo Ó Boto o esqueminha aqui E aqui vai, moleque A velocidade vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo E É Desculpa que eu tô com o GTA ampliado, tá? Não tem problema Vocês tão vendo direitinho aí, né? Bom, galera, ó A gente atingiu essa velocidade aqui Dois Vamos colocar três Três K Três K Três Mil Km por hora Essa criança Está pegando Eu vou voltar Lá naquela outra rampa E vai ser a última vez Que a gente vai descer aqui É Tentando passar Desse limite aí Que tá batendo 500 Que é uma boa velocidade, né, mano? Só pra você ter uma noção aí Os carros que você Joga aí no GTA Os carros que você joga aí no GTA Eles não atingem isso, mano Eles atingem 200 Km por hora só, velho Já tá comprovado aqui Já fiz vários vídeos Eles só atingem 200 Km por hora É, mano 500 Km é um absurdo, velho De rápido, tá ligado? Enfim Vamos descer aqui Pela última vez Só que agora com o carro alterado Vamos ver se ele vai pegar muita velocidade Cara, eu decidi primeiro aquela mega rampa, velho Não tô nem acreditando Vamos lá, vamos ver, hein Velocidade alterada Ai, peraí, peraí, peraí Tem que ir lá na moral aqui, velho Tem que ir na moralzinha Vamos lá Aqui tem que descer O sapatinho, senão o carro... Vai Nossa Vai Passamos 560 Passou Passou Vai dar... Vai dar mil Km por hora Mil, 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 mil Sabia que ele ia bater Sabia que ele ia bater, velho Nossa, mano Sabia, sabia que o carro ia bater, velho Infelizmente quando o carro ultrapassa a velocidade real Ele buga no chão, tá ligado? Eu não sei se vocês viram o vídeo Caraca, peraí Nossa, queria cair em cima do helicóptero Eu não sei se vocês viram o vídeo, galera Eu rampando o mapa inteiro Eu tive que fazer uns esquemas Muito louco Pra pegar na rampa Ele não bugar Ele rampar, mano Se você não ver se ele tá muito louco Esse vídeo Enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Toda vez que eu tentar descer Vai acontecer isso Com o carro com a velocidade alterada Mas 500, 500 por hora 560 km por hora Ele pegou Queria que pegasse mais Mas, tá aí Espero que vocês tenham gostado E se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral por assistir Até uma próxima E fui!